Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui o seguinte. 5x mais 4y deve ser igual a 10, e 6x mais 5y deve ser igual a 11. Quais são os valores para x e y que tornam ambas as igualdades verdadeiras? É isso que a gente vai descobrir. A gente vai substituir esse sistema por outro equivalente a ele, porém mais fácil de resolver, pelo método da adição. Veja só como eu vou proceder. Eu percebo que eu tenho 4y aqui e 5y bem aqui, não é verdade? Olha só a estratégia que eu vou utilizar. Como eu tenho 5y bem aqui, eu vou multiplicar aqui por 5. Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade bem aqui por 5. Eu vou obter uma equação equivalente a essa aqui. Veja com o que a gente vai ficar. 5 vezes 5x é igual a 25x. Bem fácil. 5 vezes 4y é igual a 20y. Então, ficamos aqui com mais 20y. Em seguida, 5 vezes 10 é igual a 50. Ótimo! Beleza! Então, quando eu multipliquei essa parcela aqui por 5, eu obtive 20y. Agora, para que eu possa utilizar o método da adição com muita tranquilidade, bem aqui, eu vou querer que apareça não mais 20y. Eu quero menos 20y. Porque aí, quando eu adicionar membro a membro as equações, vai ocorrer um cancelamento. Então, fique atento. Você vai entender o que eu vou fazer agora. Quando eu multipliquei aqui por 5, apareceu 20y. Aqui, eu vou multiplicar não por 4, mas por menos 4. Porque eu quero que apareça menos 20y. Será que deu para entender o raciocínio? Bom, veja só. Menos 4 vezes 6x é igual a menos 24x. Menos 4 vezes mais 5y, resulta em menos 20y. E menos 4 vezes 11, resulta em menos 44. Beleza! Então, agora, a gente tem um novo sistema de equações, equivalente ao sistema original. Porém, esse novo sistema de equações está bem fácil de ser resolvido pelo método da adição. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos adicionar membro a membro essas equações. Veja só o que ocorre, como é legal. Bem aqui, mais 20y, quando eu adiciono com menos 20y, dá zero, cancela. Então, do lado esquerdo da igualdade, o que vai sobrar é o seguinte. 25x mais menos 24x. Quando eu adiciono 25x com menos 24x, resulta apenas em 1x, que eu escrevo simplesmente assim. Agora aqui, 50, quando eu adiciono com menos 44, bom, 50 menos 44 é 6. Beleza! Então, já determinamos o valor para x. x deve ser igual a 6. De posse desse valor, fica muito fácil. Eu vou aqui em qualquer uma dessas equações aqui de cima, substituo x por 6 e determino o valor correspondente a y. Então, eu vou trabalhar com essa primeira equação aqui. Ela me parece mais fácil, mas você pode escolher a equação que você quiser. Eu vou lembrar que já determinamos que o valor de x deve ser 6. Sabendo que x é igual a 6, é só substituir. Ficamos então com 5, bom, a gente tem 5x, então fica 5 vezes 6, tá? Mais ainda 4y, aqui está. Tudo isso deve ser igual aqui a 10. Pronto! 5 vezes 6 é igual a 30. Então, ficamos com 30 mais 4y igual a 10. Beleza! Subtraindo 30 dos dois lados da equação, com o que a gente vai ficar? Subtraindo 30 aqui, o 30 some, sobra apenas 4y. E aqui, 10 menos 30 resulta em menos 20. Agora, dividindo por 4 os dois lados da equação, 4y dividido por 4 é apenas y, e menos 20 dividido por 4 é igual a menos 5. E acabou! Determinamos também o valor para y, que vai compor a solução do sistema. A gente pode dizer o seguinte, esse sistema de equações vai ter como solução o conjunto formado pelo seguinte par ordenado. Primeiro, a gente escreve o elemento do par correspondente ao x, que no caso vale 6. Depois, aquele correspondente ao y, que vale, no caso, menos 5. Então, quando eu escrevo assim, quem lê já sabe que o x vai valer 6, e o y vai valer menos 5. Como assim, professor? Veja só, substituindo o x aqui e aqui por 6, e substituindo o y aqui e aqui por menos 5, você vai ter duas igualdades verdadeiras. E isso só ocorre para x igual a 6 e para y igual a menos 5. Isso só ocorre simultaneamente para x igual a 6 e y igual a menos 5. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus